GECO GARAGE Tudo pronto, mecânicos! É véspera de Natal e a garagem ficou perfeita! Já sabem o que querem ganhar? Oh! Ainda não, Azul! Escolha alguma coisa! O Papai Noel está chegando! Oh! Uau! Olha só! E não é que ele já estava chegando mesmo? Oi, Papai Noel! GECO! Preciso da sua ajuda! Minhas renas estão doentes e meu trenó não consegue voar! E os presentes pelo céu eu preciso entregar! Se eu não puder entregar todos esses brinquedos, não haverá Natal para as crianças do mundo inteiro! Não se preocupe, Noel! Iremos ajudá-lo! Ainda não! Ah! Já sei! Ah! A equipe do Gekko salvou o Natal E agora eu entrego um presente especial É o que eu queria Obrigado, Noel Já decidiu o que você quer, Azul? Quer dar uma volta no meu trenó? Então vamos! Não te deixarei só A garagem do Gekko deseja a todos um Feliz Natal Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal!